Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Te encorajo a se inscrever no canal da igreja e a curtir as nossas publicações para que assim alcancemos mais pessoas comunicando a Palavra de Deus. Eu quero ler com você o Salmo 119, 105. A imagem que me ocorre à mente, então, é de alguém caminhando na escuridão. A imagem de alguém que está em meio às trevas, uma imagem que reflete exatamente a nossa realidade. Porque nós vivemos em um mundo escuro, em um mundo que está em trevas, em um mundo caído. E, em meio a esse mundo caído no qual vivemos, existem caminhos que nós devemos seguir e, consequentemente, decisões que nós devemos tomar. Mas, quem, então, nos clareará o caminho? Quem iluminará ou nos dará a direção correta a seguir? Segundo a Palavra de Deus, apenas o Senhor pode nos iluminar, nos dirigir, nos guiar com uma Palavra, com uma orientação segura e confiável. Apenas o Senhor, através da sua Palavra, pode nos direcionar. Óbvio, Ele só pode iluminar e direcionar de maneira direta a vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que são, então, salvos e aqueles que pertencem a Ele. A pergunta, então, que eu faço é como eu, você, nós, como cristãos, como homens e mulheres salvos, Muitas vezes, não sabemos que direção tomar, o que falar, o que fazer, como fazer, quando fazer, o que falar, como falar, quando falar. Porque, muitas vezes, nós nos encontramos com uma sensação, com a sensação de que estamos perdidos. E, muitas vezes, como nós, de fato, nos perdemos em nossos caminhos. Tendo, então, a Palavra de Deus, o Senhor, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, a sabedoria divina revelada nas Escrituras, a presença do Autor na pessoa do Espírito Santo, falando aos nossos corações, iluminando as nossas mentes. A única resposta que eu posso dar para isso é o fato de que nós não temos nos exposto à luz como deveríamos nos expor. Certamente, aqueles que se expõem à Palavra de Deus, que é lâmpada, têm mais chances de proceder de maneira adequada diante dos desafios, diante das dificuldades, diante da realidade de um mundo que vive em trevas. Apenas aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que estão buscando a orientação, ouvindo a voz de Deus através da Palavra, podem dar passos acertados, que podem seguir caminhos adequados, que glorificarão ao Senhor e que preservarão o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua família, tudo aquilo que envolve o ser, o nosso ser. No entanto, aqueles que não se expõem geralmente se encontram perdidos. É a pergunta que eu faço para você. Você se sente perdido em algum ponto, em alguma área, em alguma circunstância da sua vida? Seja decisões familiares, decisões de trabalho, ou questões, de fato, questões de coração, a sensação, então, de uma falta de direcionamento. Se você se sente assim, e se você é cristão, provavelmente, ou certamente, você não tem se exposto à luz do Senhor através da Palavra de Deus. Não se sinta sozinho nessa, porque eu também, eu também, muitas vezes na minha jornada com Deus, não me expus à sua palavra e me senti perdido. Da mesma forma. A única solução para isso, então, é nos aproximarmos do Senhor, buscarmos ao Senhor de corações, com corações honestos, com corações sinceros, perguntando a Ele qual é a vontade dEle, o que Ele deseja para nós. Que decisão, segundo a Palavra de Deus, nós devemos tomar? O que nós devemos fazer? Um versículo muito conhecido do ponto de vista do ponto de vista de que nós podemos acumular informações, mas, às vezes, esquecido quando nós nos encontramos nos dilemas da vida. A Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nos expor ao Senhor e à Sua Palavra, à Sua Luz, significa, então, ler a Escritura, meditar na Escritura, refletir na Escritura e saber que o Senhor falará conosco, nos aproximar na certeza de que Deus nos iluminará, na certeza de que Deus falará conosco, na certeza de que Deus nos guiará. Eu posso falar com sinceridade, eu não recordo, às vezes, que eu ajoelhei, orei, que eu pedi direção do Senhor que Ele não tenha dado. Agora sim, eu já fiz muita, já tomei muita decisão errada, pequei contra Deus, pequei contra as pessoas, vacilei na minha fé quando eu não me expus, quando eu não busquei ao Senhor o Seu conselho com o coração aberto e sincero. Meus irmãos, Deus sempre responde, Deus sempre está falando, Deus sempre está nos guiando. Mas de um ponto de vista mais objetivo, Deus já nos deu as orientações, já nos deu o caminho pelo qual nós devemos seguir, os passos que nós devemos imitar. Muitas vezes, a gente se pergunta, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu devo fazer nessa situação, mas a Bíblia nos esclarece que em momentos como esse, nós sabemos o que nós não devemos fazer. Nós não devemos pecar contra o Senhor, entristecer o Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero te desafiar hoje, abre o teu coração a buscar o Senhor. E eu quero encerrar essa reflexão, esse momento devocional, ilustrando, ilustrando algo bem bacana. Você, se o seu filho, se a sua filha fosse cego, se o seu cônjuge fosse cego, se algum ente querido seu, um amigo, alguém que você ama, fosse cego, você, na responsabilidade de guiar essa pessoa por determinado caminho para chegar em determinado destino, você o levaria por caminhos tortuosos, perigosos, que colocassem em risco a saúde, a integridade dessa pessoa, de forma alguma nós faríamos isso. E, de fato, não faríamos até mesmo com pessoas que não conhecemos. Se nós, que somos maus, podemos proceder de tal maneira, imagina o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará nas trevas. E, por mais difícil que pareça, e, por mais que, às vezes, o Senhor se silencie, Ele está nos guiando e devemos confiar na sua condução, na direção que Ele está nos levando. Porque confiamos de que Ele é muito mais bondoso, amoroso, gracioso, fiel e de que Ele não quebra a sua aliança conosco. embora nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Vamos sair da escuridão, não estou falando aqui de perda de salvação ou dizendo que você não é salvo, mas vamos sair da escuridão, da ignorância, da escuridão criada pelo abandono da leitura, meditação das escrituras e reflexão na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. não é salvo, mas vamos lá. não ou seja, que Deus eles